O que você acha de conhecer o mundo em uma Kombi? Nossa! Proposta complicada, pois tem um casal que tem coragem e está vivendo essa experiência de percorrer o mundo inteiro em uma Kombi. Eles estão passando por Teresina. A Gorete Santos, a repórter que não para, está ao lado desse casal. Olá, Gorete, mais uma vez ao vivo. É, Amadeu, essa é a palavra. Muita coragem, viu? Pegar a estrada, assim, destino programado, mas que existe muitos também imprevistos ao longo dessa viagem. A gente vai apresentar a vocês esse casal. Todo mundo quer saber, está passando aqui por Teresina, já passou por Tocantins, pelo Maranhão, nessa nova empreitada aí que já dura quatro meses. Esse é o José Munhoz, ele é espanhol. E a Maíra Gussi, que é de Brasília, assistente social, ele é engenheiro em telecomunicações. Largaram aí o trabalho por um tempo, Amadeu, para conhecer o Brasil, a América do Sul, numa mega aventura, nessa Kombi aqui, ó. A gente pode mostrar um pouquinho? Vou pedir aqui para a Denilto, olha. Eles transformaram em uma casa e eu já soube há pouco que isso foram eles mesmos que fabricaram tudo que tem aqui dentro. Um sofá que se transforma em cama, daqui a pouco eles vão mostrar direitinho para a gente. Tem uma geladeira, tem um fogão, então o mínimo necessário para que eles possam se manter na estrada sem depender de muita gente. É com eles que a gente conversa agora, todo mundo quer conhecer, então, a Maíra e o José. Eu soube que o José já tem esse espírito aventureiro, vocês se conheceram no México há cerca de quatro anos. Ele em cima de um motocicleta. Foi ele que te convenceu ou esse espírito aventureiro também é seu? Boa tarde. Boa tarde. Não, esse espírito aventureiro também é meu, eu já vinha. A diferença é que eu sempre viajei e voltei para casa. E agora a gente trouxe a casa junto, para viajar junto com a gente. E tem muitas histórias, né? Eu acredito que em cada cidade fique um pouco de vocês, vocês levam um pouco de experiência também, José. Sim, o bom do viagem é sempre ir aprendendo coisas e compartilhando o que a gente sabe com a gente dos lugares. Então, o que mais nos cinza é isso, ir aprendendo e compartilhando as nossas experiências com eles também. O que tem de mais interessante em tudo isso? Histórias que vocês já viveram? Eu acho que é aprendizagem. Ao longo desses quatro meses, a gente conviveu com uma diversidade muito grande de pessoas, de culturas. Participamos de festa indígena do povo xerente em Tocantins, no estado do Tocantins, na próxima cidade de Tocantins. Fomos à comunidade quilombola do Mumbuca, no meio do Jalapão. Vimos vários lugares bonitos, convivemos com diferentes artistas, artesãos. Conhecemos muitos projetos sociais, inclusive um aqui em Teresina, muito interessante, que é o Capoeira na Praça, que acontece no bairro Satélite. Então, são essas oportunidades de conhecer muitas pessoas, muitas culturas, que trazem um X especial para a gente que está viajando. E como se mantém, José? José vai mostrar para a gente aqui, como é que eles dormem, Amadeu. Ele disse que é confortável sim, que vale a pena essa viagem, dormem nessa cama aí que eles mesmos fabricaram. E como vocês costumam se manter, José, ao longo dessas viagens? Vocês costumam com a ajuda das pessoas nas cidades onde vocês chegam, para comprar alimento, para comprar um pouco do que é necessário? Em realidade, a gente procura supermercados e mercados para comprar a comida. A gente mesmo cocina. Eu gosto muito de cocinar e levamos um fogão. Então, a alimentação não é problema. Há gente que nos ajuda, que compartilha sua casa, nos deixa entrar. Gente que nos dá, inclusive, as chaves de sua casa, bem-vindos. Então, se hajamos muita ajuda em todos os lugares, mas nos lugares em meio do mato, onde estamos sozinhos, a gente tem todas as confortáveis de uma casa aqui dentro. Então, a gente se mantém também lá, cocinando. E temos luz, temos de tudo lá dentro. Quero agradecer, então, José e a Maíra, desejar a eles muita felicidade, muito sucesso também nessa empreitada aí que durou tanto tempo. Amadeu, eles têm, inclusive, uma caixa d'água, viu? Aqui em cima dessa Kombi. Disseram que aprenderam a fazer o artesanato também, às vezes. Montam a barraca, vendem comida e assim eles vão vivendo, vão tocando a vida e seguindo estrada aí pelo interior do Brasil. A próxima parada deles é no litoral do Maranhão e aqui também do Piauí. Amadeu. Tá legal, Gorete. Boa sorte pra eles. Não vá não, Gorete. Não vá não. Você tá animada aí. Não vá não. Fique aqui. Tá na vontade. Que você é repórter que não para, Gorete.